Finalmente chegou o Good Lock no Brasil e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar e dizer o que mudou. Hello, moninscritos e ainda não inscritos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe uma super novidade pra vocês. Finalmente chegou o Good Lock no Brasil e agora a gente não precisa mais utilizar gambiarras e nem caminhos alternativos. Mas antes de eu contar pra vocês tudinho sobre o Good Lock no Brasil, gostaria de pedir, se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque além de ajudar o canal, você ainda vai ficar por dentro de muita novidade que vem por aí. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar se possível pra ajudar outras pessoas e agora sem blá blá blá, bora lá! Se você ainda não conhece o Good Lock, ele só funciona em aparelhos da Samsung e não são todos os modelos. Por exemplo, antigamente podia-se dizer que ele não funciona em nenhum aparelho com a 1i Core, mas hoje em dia já tem aparelhos com a 1i Core que conseguem utilizar o Good Lock. Alguns modelos conseguem utilizar todos os módulos, outros modelos vão utilizar só um ou outro módulo. Então é muito importante que vocês verifiquem antes se o seu aparelho é compatível ou não. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um vídeo antigo, onde eu mostro como instalar os módulos do Good Lock. Nesse vídeo eu ensino como verificar se o seu aparelho é compatível ou não. No vídeo de hoje eu só vou mostrar como ter o Good Lock direto no Brasil e as novidades que vieram com isso. Como vocês podem perceber, eu já tenho uma interface totalmente diferente do que era antes. Antes, para a gente utilizar os módulos do Good Lock aqui no Brasil, a gente tinha que entrar pelo Fine Lock ou Nice Lock. Então a gente clicava aqui no Fine Lock e ele mostrava aqui os módulos instalados e os não instalados. Se a gente quisesse utilizar algum instalado, era só clicar nele que ele já abria. Ou, se a gente quisesse instalar algum, era só vir aqui em não instalado, clicar em qualquer um e visitar a página inicial do Fine Lock. E daí em diante já tem tudo explicado no outro vídeo. Agora tudo mudou. Você só precisa abrir o Good Lock e ele já te mostra essa interface fofinha. Se você quiser verificar se tem algum update para o seu Good Lock, vem aqui nos três pontinhos e update. O meu está com um Nzinho, é porque eu preciso fazer o update desse aplicativo. Reparem que aqui do lado do Theme Park está escrito update em azul, porque esse módulo está desatualizado. Aqui do lado do Lockstar não tem nada. Por quê? Porque eu já atualizei. Então, já tem aqui alguns atualizados e alguns para atualizar. Se eu quiser fazer o download de algum que eu não tenha, ele vai mostrar essa setinha aqui. Então, é só vir aqui direto na setinha e ele já mostra aqui instalar. Então, ficou muito mais fácil. Aqui ele vai mostrar quais são as novidades. A maioria aqui das atualizações são para o Android 13, o anual 5.0, por isso eu não atualizei e não interfere em nada no uso dos meus módulos. Então, eu não me preocupei em atualizar. Se você clicar aqui na palavra More, ao lado de qualquer um desses módulos, ele vai abrir um leque de opções. Você pode ir para a loja, você pode desinstalar esse módulo, você pode adicionar um atalho na tela inicial ou saber a respeito desse módulo. Já se você quiser abrir o módulo, basta você vir aqui, clicar nele e ele já vai abrir o módulo com tudo que você já tem prontinho lá dentro. Ou seja, você não precisa desinstalar os seus módulos e não vai perder nada do que você tem. Esse aqui é o meu A72. Já aqui no meu A71, a interface está um pouquinho diferente. Reparem que no A71 não tem essa animação aqui do Go. Você clica aqui e a bolinha vai quicando, rolando. Bem bonitinho, não sei se é por causa da copa, mas enfim, é diferente. Acredito eu que eu esteja utilizando versões diferentes no A71 e no A72, por isso esse aqui ainda não tem aquela interface bonitinha. A diferença dessa versão para essa é que aqui embaixo ele tem Unit e aqui ele tem Lockstar, Cookstar, todos os módulos Unit. E se eu quiser fazer Download, ele tem só a setinha aqui, ele já diz o Anuai 5, eu não tenho interesse, mas eu posso vir aqui e ele vai para a loja. E eu instalo. Aqui tem um Nzinho porque tem alguma novidade. Eu clico aqui no rosinha e ele me leva para a loja para atualizar esse módulo. Se eu quiser abrir o módulo, é só eu clicar nele. Já aqui em Family, ele tem os módulos Family, que eu já falei em outros vídeos, que o Kiss Café, o Underland, o Thin Park. E aqui a mesma coisa, se você quiser fazer Download ou atualizar um aplicativo. Então essas são as diferenças das versões dos aplicativos. Pode ser que o seu esteja igual a 71 ou igual a 72. Ok, então já expliquei como funciona essa nova versão, as diferenças. Vamos ver agora como instalar o Good Lock direto aqui no Brasil. É muito simples. Se você já tem o Fine Lock instalado e você usa o Thin Park e o Kiss Café, com certeza você tem o Good Lock instalado, porque ele é dependência para que esses módulos funcionem. Então basta você clicar no atalho Good Lock. Antigamente ele não abria porque dizia que não estava disponível na sua região. Agora ele abre e te dá todos os módulos disponíveis. Caso você nunca tenha instalado o Good Lock, não adianta procurar na Play Store. Eu procurei e não achei. Se você vier aqui na Play Store e digitar Good Lock, ele vai te mostrar o Fine Lock. Ele não tem o Good Lock disponível ainda. Pelo menos não apareceu para mim. O que você precisa fazer? Você precisa entrar na Galaxy Store, na loja da Samsung. E aí sim, você vem na busca e digita Good Lock. E ele já vai aparecer aqui para você, bem lindo e maravilhoso. É esse rosinha aqui. Você vai clicar e vai instalar. No meu caso, eu só preciso atualizar. Reparem que essa atualização é de 30 de novembro de 2022. Então, se você ainda não utilizou o seu Good Lock direto, já coloca o seu atalho lá na tela inicial, que vai facilitar muito a sua vida. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria muito trazer essa novidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.